Nem toda planta é boa pras abelhas. Poupa, antes de começar esse vídeo, tenho um convite pra te fazer. Vai rolar um novo intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão, Missão Abelhando, onde a minha missão é te transformar em um meliponicultor consciente, um verdadeiro criador de abelhas nativas sem ferrão com total segurança, consciência e sucesso nos melhores resultados com a sua criação. Ficou interessada? 100% lá na gratuito. Clica no link que tá junto com esse vídeo, garanta sua vaga e bora pro vídeo. Nem toda planta é boa pras abelhas. Tem flor que não produz néctar aproveitável pelas abelhas. E tem flor que produz muito pólen, porém ele não tem os nutrientes necessários pra coleta da colônia. E ter essas plantas por perto é a mesma coisa de que não ter nenhuma planta, porque as colônias não vão conseguir aproveitar. Quero mostrar aqui dois exemplos de plantas, como eu disse pra vocês. São plantas que produzem flores, flores muitas vezes muito bonitas, mas que essas plantas, como muitas outras, não produzem recursos aproveitáveis pras nossas colônias de abelhas sem ferrão. Ou seja, as colônias elas não vão conseguir se alimentar da forma correta se essas plantas forem o seu principal pasto, que é aquele conjunto das plantas que oferecem recursos pras abelhas. Bora lá! A primeira dessas plantas é chamada popularmente de cambará. É uma planta medicinal, usada pra tratamentos de saúde. Porém, essas flores, apesar de serem muito coloridas, de serem produzidas em grande quantidade, o que já faz alguém que tá começando agora, que não tem muito conhecimento, acreditar que essas plantas são maravilhosas pras abelhas, porque tem muita flor. As flores são muito bonitas, são muito coloridas, são muito vistosas. Elas, além de não produzirem pólen de qualidade, não produzirem muito pólen, muito pouquinho pólen, elas produzem um néctar de qualidade inferior. Ou seja, as abelhas, na ocorrência dessa planta, não vão destinar a coleta pra ela. Ou seja, elas não vão utilizar dessa planta pra coleta. A não ser que a sua região esteja muito, muito enfraquecida de pasto e seja a última, uma das últimas opções pra seus colônias coletarem alimento. E mesmo assim, coletando o néctar dessa planta, elas não vão conseguir ter um desenvolvimento correto. Por quê, Gabriel? Porque o néctar não é próprio para o desenvolvimento da colônia. E quando eu digo que não é próprio, é porque ele não tem a concentração de açúcares necessárias, concentração de outros nutrientes necessários pra transformar ele em um mel que seja realmente aproveitado pra alimentação e desenvolvimento das abelhas. Próxima planta, quem tem essa planta no jardim, que é muito comum em todo o Brasil, deve acreditar que ela é muito boa pras abelhas. Porque se a gente passa a mão, ó, deixa eu mostrar. Se a gente passa a mão nessas anteras que produzem pólen nessa planta, a nossa mão sai toda cheia de grãozinhos de pólen. Toda amarelinha por conta do pólen em excesso que é produzido por essas flores. Ele é conhecido popularmente como hibisco de jardim. Essa planta aqui é muito usada pra arborização urbana, porém, esse pólen em excesso que ela produz é praticamente inútil pra coleta das abelhas. Pode ser que alguma espécie solitária aproveite dessa planta? Pode ser. Pode ser que alguma abelha sem ferrão passe por essa planta? Pode ser. Tudo é possível. Porém, a chance dessa planta oferecer bons recursos e uma abelha aproveitar os recursos dessa flor é praticamente zero. Porque o pólen dela não tem concentração de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas necessárias pro bom desenvolvimento das crias da colônia. Gente, o néterna colônia, ele é o alimento energético. Ele é destinado pra alimentar as operárias adultas principalmente, em forma de mel, pra que elas tenham energia pra trabalhar pela colônia. O pólen é conhecido como alimento proteico. Ele carrega um monte de proteína, um monte de vitamina, um monte de aminoácidos que são essenciais pro desenvolvimento das larvas que vão consumir esse alimento. Então, se o pólen não tem concentração de proteína, de nutriente o suficiente pra essa larva se desenvolver e se transformar numa abelha adulta, então esse pólen não vai ser coletado. Porque é um trabalho feito pela abelha que vai ser desperdiçado. Porque o pólen não é coletado. E as abelhas, isso é muito importante de vocês entenderem. Uma coisa muito importante que eu entendi no início da minha criação de abelhas sem ferrão, que vocês precisam entender pra levar pro resto da criação de vocês. As abelhas não são burras. As abelhas entendem quais são as melhores fontes de alimento pra elas e elas vão procurar por essas fontes. Então, se tem uma abelha coletando recurso em uma planta que não oferece bons recursos, como o camará, como o hibisco de jardim perto de você, significa que a sua região está muito empobrecida de alimento. Você precisa urgentemente oferecer alimento de qualidade, equilibrado, balanceado, pra essas colônias. Senão elas não vão durar muito tempo, lamento de dizer, mas essa é a verdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti